Bom dia, Paulo Afonso! Estamos ao vivo, ao vivaço, nesta quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Estamos na cidade de Paulo Afonso, aqui na Avenida Getúlio Vargas, observando o trânsito, manhã nublada, trânsito, o movimento. É esse que vocês estão vendo aí, algumas motos, veículos vindo ali da Avenida Leandro Ataviano de Moraes. Essa avenida que estamos mostrando aqui é a Getúlio Vargas. Muito obrigado a você, obrigado a vocês de Chorrochó, Bahia. Hoje tem jogaço, dois jogaços pelas semifinais da Copa Senhor do Bonfim de Futsal 2020. Ali é a 27ª, às 17h, duas equipes de Barra do Tarrachio vão estar em quadra. De um lado, nem ligo, do outro, Clínica Sorriar. Já na outra partida, duas equipes da cidade de Chorrochó, Bahia, o atual bicampeão, os pituseiros, vão enfrentar o estreante da competição, o Cabrito na Brasa. As duas partidas vão ser ao vivo, ao vivaço, pela TV Tony Bahia Notícias, o Raul Matheus, Raul de Rony vai estar lá transmitindo essas duas partidas. E sendo assim, duas equipes de Barra e duas de Chorrochó, a final já está certa. Uma equipe de Barra do Tarrachio e outra de Chorrochó. A rivalidade distrito versus cidade, não é isso? Bom dia, Paulo Afonso. Olha o movimento melhorando aqui na Avenida Getúlio Vargas, não é isso? Obrigado, doutor Anilto Basto. Muito bom dia, prefeito de Glória. Ali o senhor Davi Calvocante. Obrigado, prefeito de Chorrochó, Humberto Gomes Ramos. Também o prefeito de Rodelas, o Geraldo de Livinho. E falar em futsal, na cidade de Cabrobó, ontem, houve ali duas partidas, não é isso? A estreia do Murilo Bahia pela equipe da subestação na Copa, o Ilkson Fernandes. A equipe do Murilo venceu por 5x0 o Real Trindade. Murilo Bahia não fez gols, mas ajudou, não fez gol, mas ajudou a equipe ao lado do Ravik a vencer ali aquela partida. Bom dia, Paulo Afonso. Vamos mostrar aqui o outro lado da avenida, ó. É completamente aí vazia o trânsito. Ainda é cedo, né? Quase 8 horas da manhã. E a nossa reportagem já está aqui na cidade de Paulo Afonso, Bahia. Bom dia, bom dia a todos de Abaré, Chorrochó, Rodelas, Abaré, Macoruré, Sansaité, Belém de São Francisco. Obrigado, Floresta. Valter Ramos Sá, ali na Casa das Placas, na cidade de Juazeiro, Bahia, bairro ali João XXIII, na Rua da Lagoa. Quer fazer sua placa, deixar seu carro emplacado. Não deixe de procurar ali a Casa das Placas. Estamos também aqui ao lado, aqui da ATEL Telecom. Com FIBA Opta, muito obrigado a vocês da ATEL. Parcerassa da TV Tony Bahia Notícias. Vamos acompanhando aqui. Daqui a pouquinho vamos voltar de outro ponto aí da cidade de Paulo Afonso, Bahia. Bom dia, Paulo Afonso. Bom dia, meu neto ali, Azaf. Olha, Azaf lá na cidade, lá na Barra do Tarrachio. Olha o movimento. O movimento está melhorando aqui, né? O pessoal já saindo para o trabalho. Outros chegando do trabalho. Bom dia, Paulo Afonso. Estamos ao vivo, ao vivasso. TV Tony Bahia Notícias. A TV mais perto de você. Quem sabe não faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivasso. Veja aí. Movimento melhorando. Movimento melhorando na Avenida Gertúlio Vargas. Ali no cruzamento com a Leandro Ataviano de Moraes. Maurício Reis, na Barra do Tarrachio. Aquele abraço para você. Obrigado, Ciel Gericó. Muito obrigado a vocês que patrocina a TV Tony Bahia. E também ali a nossa querida Copa Senhor do Bonfim. Obrigado, Mauro Felipe. Ele que é gerente da BetoSport.com aqui na cidade de Paulo Afonso Bahia. Obrigado, arroba. BetoSport.com barra do Tarrachio. Muito obrigado, Sheila Araújo. Secretária de Educação ali de Saúde, perdão. De Saúde na cidade de Xochó, Bahia. Muito obrigado, Nicélia Fonseca, secretária de Assistência Social. Obrigado aí a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Olha o Danilo aí da ex-Black Bamba.